É inútil fingir, não te quero enganar, é preciso dizer adeus. É melhor esquecer, sei que devo partir, só nos resta dizer adeus. Ai, eu te peço perdão, mas te quero lembrar, como foi lindo que o meu retribulou. E essa beleza do amor, que foi tão nossa, e me deixou tão só, eu não quero perder. Eu não quero enganar, eu não quero trair. Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. É inútil fingir, não te quero enganar, é preciso dizer adeus. É melhor esquecer, sei que devo partir, só nos resta dizer adeus. Eu te peço perdão, mas te quero lembrar, como foi lindo o que moveu. E essa beleza do amor, que eu já não quero. Eu não quero enganar, eu não quero trair. Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. É inútil fingir. Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. E aí